É sol, alegria de Goiô, é curtir o verão Vem, maga, vem a rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de Goiô, é curtir o verão Vem, maga, vem a rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de Goiô, é curtir o verão Vem, maga, vem a rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, maga, vem a rojão, vem fazer a maçã Vem, maga, vem a rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Vem, maga, vem, maga, vem fazer a maçã Vem, maga, vem a rojão, vai ver a maçã Vem, maga, vem a rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã Naquele tempo que vivia, na rua chamar o pilhão, piquei a vida da fia ! Medalindo o no saco da frente e a doino caça o dia é para a senhora celebrar Naquele tempo que vivia, na rua chamar o pilhão, piquei a vida da fia Àquele tempo que vivia, na rua chamar o pilhão, piquei a vida da fia Hoje é um dia de sol, alegria te chocou, meu bebê liberando Se te limpar a galinha no chão, traz a ceia dos montões, eu bebê liberando Hoje é um dia de sol, alegria te chocou, meu bebê liberando Hoje é um dia de sol, alegria te chocou, meu bebê liberando Hoje é um dia de sol